Música Muito bom dia pra você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural desta semana. A gente fala aqui direto de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. O assunto hoje é a transformação que o Senar faz na vida das pessoas. É uma transformação muito positiva. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com o diretor de operações do Senar Mato Grosso, o Guto Zanatta, que está aqui do meu lado. Bom dia, Guto. Tudo bem? Bom dia, patrônio. Tudo bem? Bom dia a todos. É uma transformação do bem, né? É isso aí, uma transformação do bem. E a gente tem notado cada dia mais o impacto que a gente faz quando a gente leva conhecimento e ações sociais lá para o produtor rural e para as comunidades rurais e para os trabalhadores de modo geral. Nós somos testemunhas aqui, né? Com essa parceria que a gente tem, o Canal Rural, com o Senar já desde o final de 2017. Da quantidade de histórias que passam por aqui de pessoas que realmente tiveram a vida transformada ou a realidade da propriedade rural transformada por conta do conhecimento. Conhecimento, de fato, é a chave do negócio, né? É o que vai permitir um caminho de mudança na vida da pessoa. Patrônio, isso é certeza absoluta. A gente tem testemunhado isso e tem levado isso. E eu digo muito assim para a turma que trabalha com a gente, para os sindicatos rurais, que são nossos grandes parceiros. Eu sempre falo assim, é isso que nos sustenta, né? Porque é bastante coisa, é corrido. A gente tem que enfrentar estradas, pontes que caem, etc, etc. É uma diversidade histórica. Mas quando a gente consegue realmente perceber a mudança que é causada lá na ponta, através do conhecimento, aí a gente deixa de lado todo o suor que foi para realmente comemorar, porque é muito bacana ver essa transformação lá na ponta. Perfeito. Agora vamos entender de que maneira essa transformação acontece, né? Quais são os caminhos que o Senar tem. Sei que tem novos projetos por aí, né? Começaram no ano passado, mas uma das grandes mudanças, eu acredito, pelo menos que a gente tenha acompanhado, até reforçada por conta da pandemia, e a necessidade de distanciamento foi a massificação do EAD. É, esse foi um dos caminhos que a gente encontrou, né? Naquele momento de pandemia, e a gente, você tem uma ideia, juntando 2020 e 2021, que foram os anos mais quentes da pandemia, realmente, né? Piores, né? A gente teve praticamente um ano de cancelamento de curso, nesses dois anos, por conta da pandemia. Decretos que não permitiram nenhum tipo de aglomeração, falta de transporte. intermunicipal, então a gente não conseguia chegar lá na ponta. Então, acontecia esses cancelamentos. E uma das formas que a gente encontrou para tentar contornar isso aí foi o EAD. Eu acho que todos nós, hoje, temos essa vivência, essa experiência das coisas à distância, né? E aí o EAD foi uma dessas formas que nós encontramos para poder chegar até o produtor rural, já que a gente não poderia chegar até lá fisicamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, na plataforma do Senar Nacional, nós tivemos em 2021, 7 mil alunos que concluíram aulas, os seus cursos, na plataforma EAD. E no Mato Grosso, especificamente na plataforma de Mato Grosso, nós temos lá alguns cursos, nós também temos acesso de alunos aqui com 12 cursos, e aí a gente tem vários alunos fazendo esse curso em EAD. É uma forma que nós estamos encontrando de chegar naquele produtor, ou chegar naquele trabalhador que não tem condição de estar com a gente presente. Você citou aí, né? 12 cursos na plataforma aqui de Mato Grosso. Porque nem todos os treinamentos, eles podem se tornar EAD, né? Tem muito treinamento que vocês oferecem, que são treinamentos práticos, né? Claro, acaba se tornando um empecilho você transformar todo aquele conteúdo em conteúdo digital, em conteúdo online. Exatamente. Aí nós estamos partindo para uma nova tendência, né? Que é o chamado híbrido, né? Que é onde você absorve toda a parte teórica lá na plataforma, com vídeos, aulas, materiais para estudar. E no momento de prática, aí sim o instrutor vai lá e faz a prática com o aluno que já finalizou e que foi aprovado na parte teórica. Esse é um projeto novo, nós estamos ainda caminhando para isso aí, mas é o que vai acontecer no futuro próximo aí. Agora, esses 12 cursos, dá para você citar alguns que estão na plataforma? Ó, um pessoal tem gostado muito é do GTA eletrônico, então onde as pessoas, você pode, dentro da sua casa, emitir sua GTA, gerar sua guia, pagar o GTA e aí já ir direto com o papel lá para o caminhão para a hora de fazer o transporte dos animais, entendeu? Isso tem facilitado bastante a vida do produtor rural e ele atinge desde o pequeno produtor até o grande produtor. Então é uma facilidade enorme. Eu mesmo fui um aluno desse curso, já falei aqui uma vez no canal Rural, eu fiz esse curso para entender e para ver assim, como o produtor está realmente fácil, está... Didático, exatamente, didático e eu realmente consigo absorver? E a resposta é sim, foi muito bom e você realmente consegue absorver aquele caminho e fazer o GTA sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade, porque é muito simples, ficou muito intuitivo a forma de você acessar os caminhos que tem que fazer ali. É interessante que são treinamentos ali, mesmo os 12 que estão ali na plataforma, que eles vêm ao encontro de uma necessidade do produtor. A GTA, a gente sabe que o produtor precisa estar tirando constantemente ali e o jeito de tirar a GTA é online, né? Ou seja, vocês uniram a necessidade com a... as duas necessidades, a do produtor com a necessidade de você transformar um curso, deixar de ser presencial para ser remoto. Exatamente, é isso, porque você falou um negócio interessante, quando o produtor vai até uma ideia para emitir a GTA, ou o profissional do escritório, ou de uma contabilidade, por exemplo, no próprio sindicato rural, temos alguns sindicatos que fazem essa emissão, o que ele faz? Entra na plataforma, emite a GTA, emite a guia, você paga a guia, está aqui a GTA. Então, para que ir até o escritório, ou para que ir até qualquer lugar, se você pode fazer isso em casa? E, aliás, pode fazer no celular, né? Você consegue fazer no celular. Então, fica muito simples, é muito, muito prático e tem dado um bom resultado. Legal. Falando de outros novos projetos do Senar, Guto. Bom, nós estamos aí com alguns projetos novos, entre eles o projeto CEMEIA. Esse projeto CEMEIA ficou estagnado por causa da pandemia. E esse projeto CEMEIA é um caminho que a gente encontrou de ir às escolas, lá no ensino fundamental, e despertar na criança e no jovem as questões da produção agrícola e pecuária. Então, é um dia e meio de aula, com oficinas, e aí culmina com o aluno realmente botando a mão na terra, vamos dizer assim, eu ia falar na massa, mas é na terra, né? Para plantar horta com ervas aromáticas, ervas de tempero, fazem hambúrgueres, entendeu? Então, é uma oficina realmente prática para que o público jovem já comece desde cedo a entender de onde vem a nossa produção, o nosso alimento, como que é feito, como é manuseado, e como é que são os cuidados que são feitos na produção do alimento. Principalmente no Mato Grosso, que é um estado de vocação agrícola e pecuária enorme, né? Então, despertar isso no jovem é um caminho bem bacana. Esse aí o foco é qual a idade dos alunos? Isso aí é no ensino fundamental de alunos de 7 anos até lá na faixa dos 13, 14 anos, entendeu? Aí vai evoluindo e de acordo com a idade fica um pouco mais complexo, vamos dizer assim, o que ele vai estar fazendo nas oficinas. Mas é fundamental, né, Guto, a gente ter essa inserção do conteúdo agro, da realidade do agro, de fato, né? Mesmo como você disse, um estado imediatamente agropecuário, a gente percebe ainda uma distância muito grande do que é levado para a sala de aula, para a realidade do que é o campo e para, de fato, essa vivência, principalmente quem está na área urbana, com o campo, né? Um distanciamento que o projeto pode ajudar a encurtar. E a ideia é justamente essa, é encurtar esse caminho e levar realmente a realidade para aquele público que está muito urbano, né? E aí a gente fala, apesar de parecer uma brincadeira, é uma brincadeira séria. Aí a gente tirar aquele estigma de algumas crianças que acham que o leite é um produto industrial. Você mistura a água com alguns componentes, põe na caixinha e coloca no mercado. Então é mostrar que o leite é produzido lá na fazenda, que precisa da presença de uma vaca, que tem que estar com a condição de saúde nutricional adequada. Então você mostra todo esse caminho. Então existe uma valorização muito maior do alimento que está sendo consumido. Perfeito. Um outro projeto que vocês também fizeram anúncio é o colheita de talentos, né? Vamos relembrar o que é o projeto. É, o colheita de talentos, a gente, foi um negócio bem interessante. De repente a gente olhou e falou assim, gente, nós temos nossos ex-alunos, eles estão todos dentro do nosso sistema. Todo aluno que faz curso do Senar está dentro do sistema que nós temos lá de gerenciamento da parte educacional. E nós temos hoje mais de 200 mil alunos e ex-alunos que fizeram nossos cursos nos últimos 8, 9 anos, entendeu? Ok. Aí eu tenho o produtor que às vezes está procurando um operador de máquinas, ou está procurando alguém para o escritório na parte administrativa com conhecimento da agropecuária, aonde procurar esse aluno, esse profissional. E aí nós criamos então o colheita de talentos, que é justamente uma forma que o produtor tem de, através do sindicato rural ou diretamente da plataforma, ter acesso a todos os alunos que fizeram o curso. Então ele pode filtrar uma busca muito simples, como se fosse um Google da vida. É uma busca muito simples. Você clica lá no município que você quer fazer, que você quer pesquisar, que é onde você está a sua fazenda, qual o tipo de profissional que você quer, e ali sai uma lista dos alunos que já concordaram em ter o nome lá dentro para poder fazer esse encontro com os empregadores, entendeu? Então essa é uma ferramenta que a gente tem gostado, acho que vai ser muito forte. Algumas propriedades têm nos procurado e falado, não, eu gosto muito, achei muito bacana, porque ali mostra também todo o currículo do aluno, sabe, Patrônia? Quantos cursos ele fez, quais são os treinamentos. Então não só, vamos dizer que nós estamos atrás de um operador de tratores, entendeu? Então não só o curso que ele fez de operação de tratores, mas ali você vê o histórico dele. Muitos alunos fizeram de coletadeira, fizeram o curso de mecânica, então você tem alunos que estão muito mais completos, entendeu? E o produtor tem a condição de ver aquilo ali e poder entrar em contato com esses alunos. É o que eu te perguntaria, justamente o feedback que vocês já estão recebendo. Você citou a propriedade? Algum aluno que vocês conseguiram ter um retorno já? Já tem aluno falando que foi procurado através do coletamento. Apesar de ser um projeto novo, a gente está lançando isso aí no começo do ano, então a gente realmente liberou a plataforma. Então é um projeto novo, mas os alunos estão muito empolgados e as propriedades também. porque é um encontro interessante. Legal, muito interessante esse projeto, muito interessante, muito inteligente esse projeto também de você realmente unir uma plataforma todos esses 200 mil egressos que passaram, com todo o currículo ali trabalhado, servindo de vitrine, de fato, para quem precisa de mão de obra qualificada e referendada pelo Senar. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Este é o Estúdio Rural, direto aqui de Cuiabá. Continue com a gente. Estamos de volta. Este é o Estúdio Rural desta semana, recebendo o diretor de operações do Senar Mato Grosso, Guto Zanata, que está aqui comigo falando um pouquinho sobre o trabalho do Senar, buscando transformar vidas de pessoas. E, Guto, você falou no primeiro bloco de todo o empenho do Senar para superar as adversidades que surgiram, entre elas, a pandemia, evidentemente, investindo mais no ensino à distância, na medida do possível, já que alguns cursos são práticos. Você citou até a possibilidade agora desse ano vir com a frente de híbridos também, ou seja, tanto online quanto presencial, que é muito importante para chegar a mais gente, a mais pessoas. E falou dos projetos novos, o CEMEIA e o colheita de talentos. E eu sei que esse ano a meta do Senar aqui é uma meta bastante ousada, em número de treinamentos. Vocês querem chegar a quanto esse ano? Então, Patrônia, a gente, como tudo começou com a pandemia, eu falei aqui agora há pouco, de vários cancelamentos por total impossibilidade de fazer cursos nos municípios, através de decretos. E a gente começou o ano com um número compactuado com todos dentro do Senar. A nossa meta esse ano é capacitar 100 mil pessoas, é fazer 10 mil treinamentos, em média a gente tem entre 10 e 11 alunos na média. Então, a gente vai capacitar aí mais de 100 mil pessoas esse ano. Até para compensar tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos. E para se ter uma ideia, isso representa 35% a mais do ano que a gente mais executou dentro do Senar. Então, é uma meta ousada, mas nós estamos prontos para isso e estamos caminhando para isso. A cada semana, Guto, para que fique bem claro para quem está nos acompanhando, vocês já começam a cada segunda-feira com mais de uma centena de treinamentos, né? Como é que fica semanalmente? Em média, esse não é um número estagnado, mas em média de 150 até 200 treinamentos se iniciam todas as semanas dentro do Senar. Isso acontece um pouquinho menos no comecinho do ano e um pouquinho menos lá no final do ano. Mas no momento que nós estamos agora, que é mês de março até outubro, é nessa média de execução aí de até 200 treinamentos toda semana. Agora, capacitar 100 mil pessoas é um trabalho que exige uma equipe robusta, realmente todo mundo está muito afinado e, como você disse, foi um número de consenso entre todos, né? Todo mundo está com a mesma garra para realmente cumprir essa meta. Perfeitamente, estamos com essa ideia. Além disso, nós temos a meta de atingir 4 mil propriedades com assistência técnica gerencial, que é aquela visita mensal, a gente também já falou bastante aqui sobre a Teg, né? E dentro da assistência técnica é aquela visita mensal ao produtor. E a gente tem visto, sim, e por que a gente se estimulou com esses 10 mil treinamentos 304 mil propriedades dentro da Teg? Porque assim a gente realmente consegue impactar o produtor lá na ponta e consegue ver essa mudança que acontece lá, sabe, Patrônio? Esse é realmente o nosso motivador, é o que a gente consegue mudar lá na ponta. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre essa transformação, então, né? Eu sei que você tem alguns exemplos aí que mostram, né, de fato, como que o conhecimento transforma, como que o conhecimento muda a realidade de alguém. A gente tem vários depoimentos realmente, assim, alguns que eu estou lembrando aqui agora, dentro da assistência técnica, a gente tem dois irmãos que são produtores, depois acabaram se separando e fazendo cada um sua propriedade, mas eles produziam leite sem a mesma noção da parte gerencial. Eles não sabiam se estavam ganhando dinheiro, se estavam perdendo dinheiro, e eles tinham uma certa reclamação daquela atividade. E quando a gente entrou e começou a colocar os números no papel e começou a mostrar para eles, eles começaram a ver onde é que estavam os gargados. Olha só, aqui a gente gasta muito dinheiro, aqui a gente pode investir mais. E num período relativamente curto, eles conseguiram transformar a propriedade, conseguiram aumentar muito a produção de leite, e como eles mesmos falaram no depoimento, assim, agora a gente sabe o que está realmente acontecendo dentro da propriedade. Se eu estou ganhando dinheiro, aonde e como, ou se eu estou perdendo dinheiro e como. Então, aí eu consigo corrigir e consigo melhorar aonde eu estou ganhando dinheiro, e aumentar a sua produção muito grande, assim, o crescimento. E isso foi um dos exemplos importantes que a gente trouxe. O legal é que esse tipo de exemplo, né, que eu sei que acontece com muita frequência, muitas vezes ela advém de um conhecimento que parece simples, mas que realmente transforma, né, muda a realidade da equipe produtora. Como você disse, eles trabalhavam, ralavam ali, né, dia a dia, mas não enxergavam alguns pontos de gargalo, não tinha aquela atividade bem gerenciada, né. Por isso que a assistência técnica e gerencial tem esse papel tão transformador. Exatamente. Um outro exemplo que me veio aqui agora, a gente estava conversando com o presidente do sindicato, e eu perguntei, presidente, o senhor tem usado bastante nossos cursos, né, ou de vez em quando? Ele falou, não, Guto, eu uso muito. Foi, inclusive, esses dias eu estava chegando, a gente ia fazer uma aplicação de adubo foliar, que é líquido, né, então é com aquelas barras de pulverizador, e ele chegou lá e o funcionário estava regulando os bicos, e aí ele me contando, ele falou assim, eu fui dar uma sugestão, né, falou, faz assim, faz assim, faz assim, ele falou, não, você pode ficar tranquilo, que eu fiz o curso Senar de uso de aplicação aqui, e eu sei muito bem o que eu estou fazendo, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer certinho. Aí disse que ele deu aquela recuada e falou, ué, então deu resultado o negócio, né. Então, assim, a gente vai vendo como não é só a transformação, às vezes uma transformação gerencial de produção, é também para aquele trabalhador, que ele fica muito mais eficiente, muito mais empolgado, inclusive porque ele sabe o que ele está fazendo e como fazer melhor. Não, e nesse caso que você cita também, né, eficiente, empolgado e seguro, né, ele sabe exatamente o que está fazendo, ao ponto de falar, não, deixa que o meu trabalho eu sei, porque eu passei por um treinamento do Senar e fiz direitinho, tirei uma nota boa e estou lá. É isso aí, entendeu? Então isso é muito bacana, porque você vai vendo que você está levando conhecimento e aquele cara está realmente conseguindo entregar aquilo que a gente se propôs a ensinar para ele, você entendeu? Legal, vamos lá, traz mais um exemplo aqui, é muito bom. É, eu acho que um outro exemplo que, apesar de ser um caso, mas eu acho que foi muito importante dentro do Senar, desde o final do ano, a gente teve o contato de um aluno com deficiência auditiva e, lógico, a família se envolveu, a mãe dele se envolveu e a gente viu naquilo ali uma necessidade muito grande, assim, e a gente conseguiu, depois de uma batalha enorme ali, assim, batalha que eu digo de achar a solução, de resolver um problema, uma limitação aqui, uma limitação ali, mas ele conseguiu se matricular num curso de aprendizagem da gente e o sonho dele é ser operador de tratores agrícolas, é o que ele gosta de fazer e a gente conseguiu colocar ele nessa turma de aprendizagem e a gente até, com a intenção de que ele, capacitado, consiga ter uma oportunidade de emprego. E o que a mãe dele falou, sabe, Patrônio, nos tocou bastante, porque para nós foi mais um aluno que a gente conseguiu colocar no curso. mas a mãe falou assim, vocês deram a oportunidade de vida que eu precisava para o meu filho, porque agora eu tenho uma luz de que ele vai poder ter autonomia e que ele vai poder seguir sua vida independente de mim. E é isso que todo pai e toda mãe quer, né, dos filhos. Então, a gente nota, assim, às vezes um esforço que para a gente é do dia a dia, a gente resolveu a situação da vida daquele aluno. E isso deixa a gente muito feliz, muito feliz. É, isso que é gratificante, né, como você disse no começo do programa e reforçou no segundo bloco, no início, é a principal recompensa, né, para quem se dedica, né, e toda a equipe que se dedica realmente a levar informação, a levar conhecimento, a ver essa transformação, muitas vezes representada em um único caso, como esse que você citou, né. Ou seja, abrir uma oportunidade de vida para quem, para deixar aquela mãe mais tranquila, mais confortável. É isso aí. Agora, Guto, como a gente falou no início, para vocês atingirem essa meta ousada de 10 mil treinamentos, 100 mil pessoas capacitadas, você precisa ter um time robusto. E eu sei que vocês estão também gerando oportunidades para quem é profissional e quer dividir esse conhecimento com outras pessoas, né. Exato. Ou seja, estão convocando novos instrutores também. Patrônio, estamos convocando e você que assistiu e achou bacana o trabalho que nós estamos fazendo no Senar e tem conhecimento na área agrícola, e pode ser da parte administrativa até a parte de operação de drone, por exemplo. Se você tem esse conhecimento na parte da agricultura e pecuária, tem interesse em trabalhar como professor, como instrutor, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para você entrar no nosso site, lá tem o lugar, seja um instrutor do Senar, entra no www.senarmt.org.br e faça a inscrição, coloque o seu currículo lá. Nós estamos com os credenciamentos abertos constantemente, não tem mais temporada. Ele está aberto o tempo todo, porque nós precisamos de instrutor e queremos levar cada vez mais. Se a gente passar de 100 mil pessoas para 110, ótimo. Então, nós temos que ter instrutor para poder realmente entregar isso na ponta. Então, fica esse convite para você que está nos assistindo aí, gostou da ideia e achou que é um trabalho bacana. E uma vez eu estava dando uma palestra para jovens, né, que estavam saindo lá na Sunji Nishimura, lá em Pompeia, e eu vi que ninguém perguntou. Aí eu sentei lá e perguntei, para mim mesmo, né, professor, o Senar paga bem? E aí eu fui lá e falei como é que a gente paga e eu garanto para vocês. Hoje o Senar está com uma ótima remuneração e a gente tem toda uma ajuda de diária e de deslocamento. Então, você que está precisando de uma oportunidade de emprego e entendeu que o Senar tem a ver com o que você gosta de fazer, nos procure, que a gente está de porta aberta, está credenciando novos instrutores. Acho que é sempre importante perguntar qual o perfil do profissional que vocês buscam. É, na verdade, esse profissional tem que gostar realmente de ensinar, né, porque aquele conhecimento que nós temos, nós temos que passar para frente. Tem que gostar de viajar, porque a gente entrega os nossos cursos nos 141 municípios do Mato Grosso. E tem que gostar realmente de ter esse impacto final, viu, patrônico? De realmente transformar a vida das pessoas lá. Esse é o ponto-chave para você que tem interesse em ser instrutor nosso. Legal, olha só, né. Então, a gente tem aqui a transformação de vida de pessoas que passam pelos treinamentos, que tem a propriedade assistida pela equipe técnica da Ateg, e também a oportunidade de emprego, né, no país que tem tanta gente precisando realmente ser empregada. Olha essa oportunidade aqui, né, transformar a vida de outras pessoas com uma remuneração boa, que o Guto já deixou claro aqui que é, com toda a ajuda de custo necessária, e realmente a oportunidade está aí. Basta, de fato, querer, né, Guto? É isso aí, patrônico. Realmente basta querer, oportunidade tem, e tem bastante. Guto Zanatta, obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Rural. Muito bacana receber sempre toda a equipe do Senar aqui, né, falando sobre transformação, sobre metas ousadas, sobre oportunidades, né, mostrando um pouquinho do que é esse trabalho tão amplo que é feito pelo Senar aqui em Mato Grosso. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, patrônico, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Para você, um excelente fim de semana, um excelente sábado. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri